Vai começar o canal da Inês Fala tu, Christian! Fala tu, irmão! Como é que tá? Valeu! Calma aí! E aí, mano? Fala tu! Como é que tá, mano? Já animado? Já animado? Já animado, cara. Vamos brindar, não. Vamos brindar, mano. Vamos brindar nossa amizade. Porque, né, mano? Não tá fácil os dias de hoje. Trabalha lá. Ele supervisou lá, vou te falar. Ih, não ganha ter ele, não. Tu não aguenta, cara. Imagina eu que fico lá mais tempo que tu... Ih, tá maluco. Não ganha ter ele, não. Eu fico louco pra meter o pé daquela empresa lá, mano. Desanimadão, cara. Não vai tomar, não. Essa pandemia aí tá deixando todo mundo com maior estresse. Pô, demais. Como é que tá lá, Vanessa? Tá bem, cara. Então, isso aí que eu tava querendo falar contigo. Pô. Fala tu. Cara, eu vou te falar. Tô querendo seguir aqui na tua vida, não. Só que tu é meu amigo, né? Claro, pô. Vem aqui tranquila. Só para descontar meio ruim, porque tá chato, tá... Tá ruim. Então, cara, a Claudia ligou pra Vanessa chorando. Chorando? Chorando, desesperada, desesperada, cara. Sou no saco, falando que tá brigando pra caraca contigo. Tu andou batendo nela. Eu? Eu bati nela? Pô, mano. Que isso, cara? Tá maluco. Não tem como. Tu tem noção que eu já sei de algumas coisas, cara. A gente conhece de hoje. Há muito tempo com teu amigo, ó. Então... Pô, cara, faz isso não, cara. Ó, os vizinhos aí, tava todo mundo reclamando. A menina ali mesmo, foi lá em casa ontem. Pô, mano, não, não. Vizinho... Sério, sério. A menina... Tu sabe que vizinho aumenta. Sabe que vizinho aumenta pra caramba, cara. A menina foi lá em casa ontem, pô. Falando pra tu, cara. A menina foi lá em casa ontem e falou, ó. Sabe onde a confusão que teve lá na casa da Claudia? O marido dela tá espancando ela direto. Que isso, cara? Espancando o quê? Não tem como. Não, cara. Pô, pô, parceiro. Não, não. Espancando o quê, mano? Tô te dando um conselho mesmo de amigo, de camarada mesmo. Não. Todos os moradores aqui, ó. Sabe que tua rua é pequena, cara. Todos os moradores aí que tão ouvindo a briga. Que isso? Vocês ficam gritando aí. A Claudia tava chorando. Ligou pra Vanessa chorando. Falando que o olho dela tava tudo machucado. Deixou o olho dela vermelho. Eu, mano? Eu fiz isso? Pô, parceiro. Que isso? Sabe que vizinho inventa, aumenta. Tô criticando, mano. Pô, não, não. Pô, Max. Serão, serão, serão mesmo. Tô te dando esse papo de amigo mesmo, camarada seu, porque eu não quero teu mal. Mano, vou te falar. Amigo, vou te falar pra tu, cara. Todos os moradores aí tão tentando te denunciar, tá ligado? Te denunciar pra polícia que vai preso, cara. Sabe como é que é essas coisas, cara? Aqui todo mundo fica chorando uma vida do outro. Vocês brigam aí. Todo mundo escuta. Todo mundo escuta. A rua é pequena. Comunidade é pequena também, cara. Sabe que um passa as coisas pro outro. Serão, cara. Trata a sua mulher melhor, cara. Trata ela melhor. Ela te ama pra caralho, cara. Vai fazer uma viagem, cara. Faz uma viagem com ela, brother. Vai levar ela pra algum lugar. Vai esclarecer a mente. Vocês ficam em casa o tempo todo aí, ó. Aí só briga. Porque eu nem consigo ser exagerado dela, cara. Não é assim. Não é assim. Não pode ter esse sonho todo dela, cara. Tem que tratar ela. Porra. Te falar. Você sabe que eu amo essa mulher, irmão. Eu amo essa mulher de coração, mãe das minhas filhas. Escolhi ela, entendeu? Pra ser minha mulher pro resto da vida. Mano, eu não suporto pensar que eu vou perder essa mulher, mano. Eu suporto pensar que ela vai me trair. Entendeu? Que ela vai me deixar por outro, mano. Mas aí tu não suporta. Tu acha? É desse jeito? Tu não quer perder ela mais batendo nela? Tu acha que assim tu não vai perder ela? Pô, mano. Tu tá contra mim, mano? Pô, cara. Tu tá contra mim, mano? Fala baixo. Você quer que os vizinhos escutam, mano? Pô, parceiro. Que isso? Fala baixo, mano. Pô, cara. Eu sou teu amigo, cara. Pô, que isso, mano. Não, não. A gente vai acabar a nossa amizade aqui se você continuar nessa, mano. Que isso, cara. Que isso, cara. Pô, a gente é cria junto desde pequeno, mano. Você vai ter que ficar do meu lado. Você tá falando alto aí. Parece até que os vizinhos escutam, parceiro. Eu saí de lá de casa pra poder vir aqui te dar esse papo, cara. Pô, que isso, mano. Tô querendo gritar. Tô querendo que você escuta, não, brother. Tô falando que os moradores estavam tudo querendo te denunciar. Tu deixou a mina toda machucada, cara. Deixei a mina. Quem falou isso? Quem falou isso que eu deixei ela machucada, mano? Pô, a Cláudia ligou pra Vanessa ontem. Ficou muito tempo no telefone do meu lado. Pô, não é tudo isso que a Vanessa também tá falando, não, mano. Pô, mano. Eu tava do lado, cara. Não é tudo isso que a Vanessa tá falando. Só escutando o telefone, ela, cara. A galera tá chorando lá. Não, não é tudo isso também, não, mano. Que isso, mano. Não tem isso tudo, não, mano. Vou falar contigo na moral. Sério, não quero me meter no relacionamento de vocês, mas como seu camarada, eu te conheço desde criança, cara. Tu sabe, pô. Quando foi que eu se meti na tua vida? Quando foi que eu falei alguma coisa? Nunca se meti na tua vida. Só que, porra, tu fala que ama a Cláudia. Mas tu tá batendo nela, cara. Tu tá deixando ela machucada. Mulher não se bate, cara. Pô, vai falar que tu nunca brigou com a Vanessa, mano. Já briguei, mano. Vai falar que tu nunca brigou com a Vanessa, mano. Já briguei com ela, a gente teve até um desentendimento. Nunca encostou na Vanessa, mano. Teve uma vez que eu encostei nela e empurrei ela. Ah, então, Cristo. Então, Cristo. É assim mesmo. Se põe no meu lugar também, mano. Pô, eu nunca mais fiz isso. Nunca mais encostei nela. Pô, você sabe também o que ela faz comigo aqui dentro de casa aqui? Pode não. Ela me taca as coisas, me arranha, me empurra. Ah, tudo bem. Eu sei que eu errei, eu sei que eu erro, mas parceiro, pô, é fogo, cara. Se põe no meu lugar também. Não tô dizendo que eu tô certo, mas também, pô, é fogo. Eu amo essa mulher, cara. Tá maluco que eu amo essa mulher, parceiro. Cara, eu sei que tu ama ela, mas é isso que eu tô falando pra você. Quando a gente ama alguém, a gente não bate, a gente cuida, entendeu? A gente não maltrata. Tenha mais paciência, conversa. Se tu quiser, eu vou no psicólogo contigo, cara. A gente conversa com a psicóloga. Pra poder um pouco, pelo menos, sei lá, cara. Pra vocês viverem um pouco melhor. Pra vocês terem filho, criança cresce, depois leva pra frente isso. Fica traumatizado, entendeu? Pô, seus filhos ficam escutando tudo. Vocês brigueiros que escutam. Não só eles, os moradores, cara. Tô falando pra tu, mano. Tá todo mundo da rua sabendo. Todo mundo tá sabendo. Todo mundo tá querendo te denunciar. Tô falando pra tu. Se o vizinho aumenta também. Aumenta não. Tô falando pra tu. Se o vizinho aumenta. Tô falando. E não é só os vizinhos. O filho, eles aumentam. A sua própria mulher ontem tava ligando pra minha mulher. Pô, cheguei lá... Pô, cheguei em casa ontem e nem tinha comida. Não tinha comida. A Vanessa tava mó tempão com a Cláudia no telefone. Cheguei lá, tava com mó fome. Por quê? Não fez comida. Porque tava falando com a sua mulher. Falando com a sua mulher pra poder acalmar ela. Porque a Vanessa tava chorando... A Cláudia tava chorando pra caralho. No telefone. Pô, brother. Serão, cara. Não tô querendo brigar contigo. Vim aqui na maior responsa. Estudar esses conselhos como seu camarada mesmo. Pra tu ficar sempre aí. Tratar sua mulher melhor. Faz isso que eu falei, cara. Trata ela com carinho, entendeu? Não se bate mulher, mano. Não se bate mulher. Não se bate. Por favor, parceiro. Não sei que se eu ficar batendo nela aqui eu vou acabar preso. Eu sei, eu tenho essa ciência. Pô. Vou acabar preso. Sabe que tô amigo, fica com raiva do amigo não, cara. Claro, tá maluco, tá maluco. Tá maluco, tá maluco, mano. Tá maluco, parceirão, cara. Tamo junto, mano. Aí, fala tu. Pega a visão. Vamos trocar de assunto também, que esse assunto tá pesado, né? A gente já teve até um desentendimento aí. Só queria te dar esse conselho mesmo, só pra ficar ciente. Vamos trocar de assunto e o Flamengo, mano. Porra, caralho, cara. Nem fala, mano. Pô. Ai, papo reto. Não tá fazendo bom pra caralho. Não tem jeito. Tá fora, né? Passar dinheiro. E vamos que vamos. Mas aí, parceiro. Eu vou levar esse conselho que tu me deu aí pra vida aí. Me deu lá pra frente aí. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você ter me dado esses conselhos, amiga, pra essas coisas. Muito obrigado. E ele já obrigado por você estar aqui. Obrigado pela tua amizade. Amém. Amém.